E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje é um videozinho de tutorial que muita pessoa tá me perguntando como é que eu faço para fazer imagem 3D no Facebook, Instagram, essas coisas. Eu vou fazer essa imagem aqui, é bem rapidinho. Vamos lá, não vou enrolar muito aqui, não. Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber o que a gente quer fazer 3D. No caso, eu vou deixar esses patinhos, a menininha aqui, ensinar ela atrás. Então, vamos lá. Já vim aqui de uma vez, arquivo, editar, preencher, preencher de preto, ok? Vou clicar no olhozinho aqui e voltar. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui em opacidade. Diminuir até o suficiente para você ver o preto e ver a menininha aqui. Depois, eu vou ir aqui na ferramenta de pincel. Se não me engano, em inglês, se for ver, é brush. Apertar a letra D para resetar o Photoshop. Selecionar o branco. E aqui, a gente vai começar a fazer a pintura dele. Vou aumentar um pouquinho. Ah, uma coisa. O pincel tem que estar o redondo, o mais macio possível. Dureza em zero. E opacidade tem que estar em 25. Por que 25? Para ele dar esse tom aqui. Cada vez que eu clicar, ele vai ficando mais branco. Está vendo? O branco significa que é mais próximo da tela. Quanto mais branco estiver, melhor. Quanto mais branco estiver, mais fora da tela está. Então, vamos lá. Vou pintar toda essa área aqui de branco. Vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Fica mais dinâmico. Beleza. Depois de ter pintado toda a área branca, vou começar a fazer o efeito 3D. Então, vamos lá. Eu, particularmente, prefiro começar da parte mais longe até a mais próxima. Então, no caso, mais longe aqui é a estrada. Não vou pintar essa parte. Vou pintar a partir daqui. Vamos lá. Vou pintar a partir daqui. Pode pintar a menina, pintar todos os elementos que vocês querem também. Não tem problema, não. Porque depois disso, a gente vai avançando mais pouco a pouco. Vê que a gente vai ter que fazer uma pintura de novo do desenho. Mas aí, ó. Está vendo aqui? No caso, como é que é mais longe, vou fazer o quê? Eu vou deixar um pouquinho só aqui, ó. Para dar o efeito de 3D bem top ali. Vamos lá. Continuar pintando. Beleza, ó. Olha lá. Mais ou menos como é que o cenário está ficando. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Começar a pintar os objetos um pouquinho mais próximo. No caso, essas placas aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho. Vou pegar elas, ó. Vou pegar bem pequenininho aqui. E agora, eu vou adiantando, né? Vamos aproximando mais ainda. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Lembrando que esse aqui... É um pouquinho mais avançado. Tipo assim... Tem vários modos para você fazer isso aqui. No outro vídeo, talvez eu ensino um jeito mais fácil. Mas, por enquanto, vamos fazendo isso aqui. Aventar tudo aqui. Do mesmo jeito que fez no outro. Vai fazer aqui, ó. Adiantar um pouquinho. Pronto. Agora, o cenário mais próximo ainda. Vamos adiantar mais aqui, ó. Pode fazer esse efeito de onda, porque fica bem bacana. Beleza. Agora, vamos fazer os personagens nossos. Que, no caso, é a menininha aqui, ó. Então, vamos lá. Precisa ficar certinho, certinho, não? Porque o efeito em si não é muito preciso. Se você fizer um negócio muito preciso, acaba que quebra o efeito ali. Colorei de novo duas vezes. Sempre segurando o mouse para não soltar. Se você soltar, é perigoso você colocar uma área que está mais a fundo. Mais de uma vez, aí fica esquisito. Aqui, ó. Vou tirar a opacidade, para vocês verem como é que está ficando, ó. Aqui, eu vou passar mais uma vez, bem... De leve. Colocando um pouquinho mais de efeito. Como a capa dela está lá para trás, e a mão dela também um pouco. Vou evitar essas áreas. Agora, vamos pintar os patinhos. Os patinhos vão ser as partes mais fáceis. Esqueci de aumentar a opacidade ali. Na próxima, eu aumento. Depois de pintado, mais ou menos, como é que vai ficar, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver... Pulando mais a frente. Porque aqui, ó. Se vocês repararem, ele vai estar voando, ó. Não é isso que a gente quer. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos pintar somente a frente agora. Aumentar o brush aqui. É a parte mais próxima da imagem. Vocês têm sempre que lembrar quantas vezes que colocou para pintar. Se você colocar mais de uma vez... Por exemplo, lá, você colocou cinco pinturas na menina. E colocou duas na parte mais da frente. Você vai bugar o efeito. Não vai ficar uma coisa legal, não. Mas sempre vão fazer uma escalinha. De quantas vezes você passou ali e tudo mais. Beleza, ó. Assim que ficou o efeito, ó. Para melhorar isso aqui, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que vir aqui, ó. Em filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. Isso aqui vai dar mais suavidade ainda para o desenho. Se eu deixar muito aqui, não adianta. Deixar pouco vai ficar muito preciso e... Não vai ficar bacana. Então, vou deixar o suficiente os cinco por cento aqui, ó. Deixa eu ver. Quatro por cento. Beleza. Agora vai vir aqui e exportar. Antes de tudo, tem duas camadas, né? Você vai fazer a primeira, a original. Exportar. Aí aqui na exportar, você vai colocar em alguma pasta que você vai lembrar. Aqui no nome, vai colocar Benina Anime. A parte original, você salva com o nome original. Salvar. Depois tira o olhinho aqui. Coloca o olhinho no outro, na camada que você fez 3D. Arquivo. Exportar. Exportação rápida. E aqui, do mesmo jeito que tá Benina, tem que colocar o mesmo nome. Do mesmo jeito, ó. Benina Anime. Só que agora vai ter que colocar o Depth. Depth. Salvar. Feito isso tudo ok. Vai lá no Facebook. Ou Instagram, qualquer lugar que for fazer. Vai adicionar em foto. Abrir o local que vocês colocaram. Já selecionar as duas. Abrir. Espera o Facebook carregar as imagens. Bem, depois que o Facebook carregar as imagens, ele vai processar elas, tá vendo? Se você ver se é parte aqui, é porque deu certo. Só esperar ele processar a imagem. Que agora aí é tudo o Facebook que faz. Carregando rapidinho. Tá aí. O efeito 3D, ó. Bem bacana, né? Isso aqui você pode fazer várias coisas com isso aqui, ó. Mas se eu publicar aqui. Deixa eu publicar pra mostrar a tela maior. Aí, ó. Tá aí o efeito, ó. Essa parte dela ficou meio assim, por causa do diferença de brush que a gente passou. Mas aqui, vai ser um errozinho que dá pra corrigir rapidinho, mas não vou fazer isso aqui, não. Mas tá aí, ó. Dá pra ver o efeito, ó. Bem bacana. Top. É prático. É isso aí. Espero que tenha gostado. É meu primeiro tutorial. Eu tô aprendendo ainda. Não sei se ficou bacana, bacana. Mas é isso aí. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like. Se quiser que faça outro tipo de tutorial. Se quiser que faça imagem também. Pode mandar, pode pedir. E é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês assistirem o choteco final. Se inscreva no canal pra mais conteúdo. E até a próxima. Valeu!